Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez a essa família, que é o canal Milton Dantunes. Bora falar sobre um assunto que muita gente está me procurando aqui, através das minhas redes sociais, para perguntar sobre a veracidade desse tal pente fino, que vai alcançar todos os benefícios. Na verdade, isso está parecendo história do saci pererê, está parecendo história do bicho papão, que todo mundo imagina que exista, mas que na prática não passa de uma grande nuvem de fumaça para chamar a atenção. Eu vou explicar para você que é aposentado, principalmente aposentado por invalidez, você que tem auxílio doença, auxílio acidente, benefício de prestação continuada, o que há de verdade nesse tal pente fino que todo mundo fala, que todo mundo aterroriza, você que é aposentado e pensionista, principalmente. Eu tenho um grande diferencial no meu trabalho aqui, nessa plataforma. Primeiro de buscar o fundamento da informação, tá? Eu estou lidando com vidas e longe de mim, jamais causar terror para você, que é uma pessoa já fragilizada por tudo que você enfrenta, com um benefício de aposentadoria por invalidez, por exemplo. Eu vou, inclusive, mais uma vez, porque é sempre importante a gente exemplificar, ratificar e fortalecer essa informação. Eu vou, inclusive, dizer, mais uma vez, como eu já fiz tantas vezes aqui nesse canal, quais os aposentados por invalidez, que situação de aposentadoria por invalidez não pode, não deve jamais ser convocado e, certamente, não será para novas perícias médicas revisionais por uma razão simples e objetiva. Existem leis que protegem determinados grupos de serem convocados para essas tais convocações de pente fino. Algumas são verdadeiras, Milton? Sim, são verdadeiras e eu vou esclarecer para você agora. Mas a grande maioria, pessoal, não passa de cortina de fumaça, de pressão psicológica para mexer com você, tá? Seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez nesse canal, canal de luta, de orientação e direcionamento para milhões de brasileiros, principalmente esses grupos que eu acabo de exemplificar, além de idosos de um modo em geral, e também você, meu querido servidor público. Se está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal, compartilha, deixa o teu comentário, a tua opinião e a tua sugestão também para assuntos futuros, tá? Vamos direto agora a esse assunto, que eu sei que está aterrorizando novamente muita gente. E o que é que tem de fundamento, Milton? O que é que há de verdade sobre perícias do pente fino que estão acontecendo agora, com muita urgência, como alguns canais estão anunciando, tá, gente? Eu fui dar uma pesquisada para a gente detalhar o que está acontecendo, o que está em vigor sobre possíveis perícias do pente fino. A última delas, que vem se multiplicando e é verdade, é uma perícia básica nos benefícios de Bolsa Família, tá? A gente sabe que o último governo deu, né, para muita gente, para mais de 2 milhões e meio de pessoas, o direito à Bolsa Família de maneira indevida, tá? Então, o governo atual agora vai fazer um pente fino nesses benefícios para verificar, de fato, quem tem perfil para ter a manutenção desse benefício de Bolsa Família ou não, tá? Isso é um caso. Mas o objetivo desse vídeo é falar sobre os pente finos nas aposentadorias. Gente, tem canal dizendo que todo benefício de aposentadoria por invalidez, independente da idade, independente de qualquer coisa, vai ser convocado e não é assim que a coisa funciona, tá? Então, acompanha esse vídeo até o final para que você não fique com nenhuma dúvida e eu quero, inclusive, agradecer pelo carinho os comentários que vocês estão colocando em todos os nossos vídeos, acreditando no nosso trabalho, na nossa verdade, na nossa forma simples de trazer a informação para vocês sem precisar enrolar e, principalmente, sem precisar brincar com cada um de vocês, respeitando a dignidade humana de cada um de vocês, tá? Obrigado pelo carinho, gente. Meu trabalho é esse. Me esforço para fazer o melhor. Infelizmente, a gente não tem como agradar a todo mundo. Mas bora lá. Sobre a questão do pente fino, a gente sabe que houve aquele trabalho muito profundo em 2018, em 2019 e com a questão da reforma da Previdência que aconteceu lá em novembro de 2019, a gente sabe que o acirramento ficou muito maior em cima de benefícios previdenciários como a própria aposentadoria por invalidez, como o próprio auxílio-doença, a própria pensão por morte, muitas mudanças aconteceram. E é verdade que houve, sim, uma manutenção de perícia médica revisional conhecida aí como pente fino. Mas o que eu quero dizer para você é que, atualmente, a única perícia médica de pente fino que está em andamento ainda é direcionada com foco naquela pessoa que até 2019, aliás, até bem pouco tempo atrás, mais recente isso, nós tivemos uma medida provisória que transformou o benefício de auxílio-acidente em mais um benefício a ser periciado pelo pente fino, que até então não era. As pessoas que tinham benefício de auxílio-acidente não eram convocadas para o pente fino. E, recentemente, com a aprovação de uma medida provisória, acredito que foi a MP 1113, ela passou, sim, depois que virou lei, a exigir também que as pessoas comprometidas com a sua saúde por um acidente de trabalho ou qualquer tipo de acidente que comprometeu o trabalho dessas pessoas, elas passaram agora também a serem convocadas. Esse pente fino está em vigor porque ele foi estendido até o próximo mês de abril, pessoal, tá? Essa é a única renovação oficial, digamos assim, para uma grande convocação de pessoas a passarem pelo pente fino. Cerca de 45 mil pessoas serão convocadas até o mês que vem, já vem sendo convocadas ao longo desse tempo, para passarem por algumas perícias de reabilitação para que o INSS veja se essas pessoas podem voltar ao mercado de trabalho com as suas devidas adequações e particularidades para cada caso. Agora, olhando para você que é aposentado por invalidez, para você que é pensionista, inválido, para você que se enquadra no perfil de novas convocações para verificar a veracidade da tua situação de saúde, inclusive você que é do BPC Loas também, tá? O que é que acontece? Alguns benefícios com as novas regras da Previdência após a reforma lá em 2019 precisaram ser convocados porque foi alterado o prazo de convocação antes da reforma da Previdência, pessoal, uma aposentadoria aposentadoria por invalidez, o beneficiário de uma aposentadoria por invalidez podia ser convocado em média a cada dois anos, tá? Não quer dizer que na prática com dois anos completos ele era automaticamente convocado. Não é isso. Era possível uma convocação. Com a reforma da Previdência esse prazo caiu para seis meses. Na prática o que é que isso quer dizer? Aposentados por invalidez que estão dentro do perfil de convocação podem a cada seis meses serem convocados. Isso está na lei, pessoal. Sempre esteve. Não precisa de pente fino para que alguém possa ser convocado para atualização de dados para verificar se essa pessoa ainda está em situação de invalidez permanente ou não. Não precisa de pente fino para isso. Essas convocações esporadicamente elas sempre aconteceram e continuarão a acontecer. O que infelizmente mexe com a cabeça das pessoas é que aquele grande pente fino que houve em 2018 e 2019 a grande maioria das pessoas ficam informando através de vídeos muitas das vezes mentirosos para chamar a atenção e causar pânico de que aquele grande pente fino ele continua e ele não continua, pessoal. E eu quero te dar uma prova prática disso. O INSS passa por um dos piores momentos da vida dele por falta de estrutura estrutura humana ou seja de pessoas para trabalhar e também estrutura física qualidade para dar um atendimento para você. E eu quero abrir um outro parêntese aqui. Recentemente um grupo de peritos representando todos os peritos a nível nacional foi até o governo em uma reunião e deixou claro que eles não vão estar fazendo perícia tirando o benefício das pessoas assim a torto e a direito simplesmente porque foram obrigados ou porque ganham para isso. E eu aplaudi essa ação desses representantes da perícia médica tá? Mas enfim para que você possa ficar tranquilo para que você possa dormir em paz todo aposentado que estiver há mais de seis meses e que não não se encaixe dentro da regra que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho de três grupos que não podem ser convocados e eu vou te dizer também o que você faz caso de maneira equivocada o INSS possa te convocar tá? Mas atualmente você que é aposentado por invalidez que está há mais de seis meses sem passar por uma perícia médica revisional você pode sim ser convocado e aí eu te oriento mantenha os seus dados atualizados dentro da plataforma do meu INSS mantém suas documentações atualizadas laudo médico exames com no máximo três meses de validade para que no caso de você vir a ser convocado para apresentar esses dados você já esteja com eles em mãos eu digo uma coisa para você todo aposentado por invalidez que permanece inválido permanentemente não tem com o que se preocupar afinal de contas o benefício é dele e a documentação atualizada vai chancelar vai garantir a manutenção desse benefício se esse é o teu caso não há o que temer caso você seja convocado para uma perícia revisional existe fraude com certeza e a perícia ela minimiza essa possibilidade da existência de fraudes a mesma coisa para você que é pensionista é inválido mas agora chamando atenção aqui se você é aposentado por invalidez tem 55 anos de idade e já está pelo menos 15 anos afastado do trabalho dentro da tua aposentadoria inclusive é possível você juntar o tempo de auxílio-doença com o tempo de aposentadoria se você tiver 15 anos nessa junção lembrando que não pode ter espaço entre o auxílio-doença e a aposentadoria digamos por exemplo você teve 8 anos de auxílio-doença e esse auxílio-doença foi convertido em aposentadoria por invalidez e hoje você já tem mais 7 anos de aposentado 8 com 7 vai dar 15 não houve nenhum rompimento nenhuma volta ao trabalho nesse período então você está apto sim se você tiver 55 anos com esses 15 anos que eu estou dando o exemplo aqui você está isento você nunca mais deve ser convocado para uma perícia médica a mesma coisa você é aposentado por invalidez homem e mulher tá que tenha mais de 60 anos de idade se você tem mais de 60 anos de idade é aposentado por invalidez tira da tua cabeça qualquer preocupação você não vai ser convocado e se você é pessoa de qualquer idade aposentada por invalidez e que convive com o vírus HIV você também não pode de acordo com a lei Renato da Mata bem recente de 2019 também essa lei passou a isentar pessoas de qualquer idade aposentadas por invalidez que convivam com o vírus HIV de passar por convocação de pente fino ou seja eu estou garantindo para vocês que esses 3 grupos têm a sua aposentadoria por invalidez para o resto da vida muitas vezes as pessoas dizem Milton existe benefício de aposentadoria por invalidez para sempre existe sim se esses 3 grupos não podem ser convocados por força de lei para um pente fino automaticamente esse benefício é para o resto da vida tá bom gente agora de maneira indevida ainda assim tendo o direito garantido por lei a isenção de uma convocação para o pente fino o INSS insistir e te convocar o que fazer muita calma não adianta pânico você vai buscar ajuda de um profissional tá de um advogado com experiência em previdenciário e vai dizer olha eu não poderia ter sido convocado por força de lei e acabei sendo e aí esse advogado com essa experiência ele vai impetrar um mandado de segurança o que é isso é um documento que vai garantir que você não perca o seu benefício tá mesmo que você tenha que apresentar alguma comprovação e certamente será apresentado junto ao INSS tá comprovando que você foi convocado de maneira indevida esse mandado é para garantir que você não vai correr nenhum risco de perda do seu benefício esse vídeo tem por objetivo um trabalho de utilidade pública que é esclarecer tá parar com esse monte de canal irresponsável que traz a informação de qualquer jeito só para chamar a atenção a gente tem que trazer uma informação com coerência com responsabilidade porque a gente está lidando com vidas e eu espero que esse vídeo ajude a esclarecer de uma vez por todas que não está havendo nenhum grande pente fino e que você será obrigatoriamente convocado tá gente qualquer dúvida sobre esse assunto se eu não trouxe ele completo se faltou alguma coisa deixa aqui nos comentários me chama no WhatsApp vou deixar aqui meu contato como eu sempre deixo para poder te ajudar tá bom ó beijo no coração me ajuda compartilha e vamos ao próximo vídeo tchau tchau